Fala aí, queridos! Boné, 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 boné. Falei, já balancei o cabelinho, já caiu na minha cara. E aí, queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui com o Pack Opening do FIFA. Sim, eu falei pra vocês, me dá uma semaninha. O time já tá alinhado, já estou ganhando, já subi duas divisões já. As coisas estão caminhando, mas eu quero dar uma olhada no meu time. Eu consegui montar um time bem legal, eu mostro pra vocês depois, tá? Mas hoje eu vou abrir uns packzinhos desses, pacote ouro premium de jogadores. É limitado, então vamos abrir o que tem. O time da semana tem o Lionel Messi. Se cair, eu vou beijar a bunda de alguém, porque eu tô com o time da Liga Espanhola aí. Só por Deus, irmão. Ó, esse aí já não foi... Tá meio alto, né? Eu estou ficando meio surdo, mas tudo bem. Vamos embora, então. Vem um... Um pack, mais ou menos, mas tá bom. Mandar todos pro meu clube. O Kouzi vai encaixar no meu time, pelo menos isso. O Voland é repetido, sério? Lista de transferência. Valeu, falou, Voland. Vamos abrir mais um. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É argentino. Ah, é do lado. Ok. Eu tô meio surdo, mas tudo bem. Beleza, mais um packzinho, mais ou menos aí. Mais ou menos, mais zumbidos. Bom, temos agora 13 pacotes pra abrir. Vamos pro próximo Gerintem. Então vamos embora, filhão. Gasta tudo pra ti, filho. Alguma coisa tem que vir, não é possível? Não, não. Não tá legal. Não tá nice. Tá difícil. Bora, manda o que der pro clube. É, amigões. Ó, não começou muito bem, mas tem bastante pacote ainda pra abrir. Eu acho que a gente tem como tirar alguma coisa boa. Pelo menos um, né? Do time da semana. Por favor, só umzinho. Só umzinho, meu Deus. É, a coisa não tá boa mesmo. Só vai e reza. Entra na minha casa. Pô, tá maneiro. Tá maneiro. O Varelli é um bom zagueiro. Ele vai se encaixar muito bem no meu time também. Que no momento é um time espanhol. Então beleza. Então pode mandar tudo pro clube. O Varelli foi uma boa. Não foi ruim, não. Foi legal. Rames Rodrigues. Você está morrendo com uma cara muito sedutora. Olhe para mim, Rames. Vem. É agora. Vai vir alguma coisa da hora agora. Não veio, não. 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 Mas o kit é bom também. São todos bons jogadores. Eu tô pra montar um time da Liga Italiana. É. Poderia ser melhor. Até o momento, queridos. Mas não está sendo. Alguma coisa tem que vir, mano. Eu vou ter base pra mais um time. Isso é fato. Eu cortei? Eu cortei tudo. Eu toquei o foda-se. Veio o ganso. O ganso encaixa no meu time também. Ah, quer saber? Foda-se. Aí eu só soltei e peguei o que veio a nós. Astori vai aparecer de transferência. Tchau, Astori. Quantos pacotes ainda? Vamos que vamos, cuzão. Ai, meu Deus. Cada uma, viu? Ah, tá foda, né? Guardado. Fique guardado na próxima, querido. Não precisa aparecer, não. E o guardado é repetido ainda, pás. Ah, alguém me come o rabo. Vamos lá, mais um pacotinho agora aqui. Energias positivas. Eu não vou nem olhar. Foda-se. Meus... É, eu sou um cara que eu não dou sorte. Vamos lá, filhão. Brilha, uma cartinha. Por que não vem uma cartinha da calça britinha, da calça escurinha? Vamos que vamos, meu Deus. Não vem. Não vem. Eu tô muito chateado, querido. Set me free. Eu me ferrei. Ai, meu Deus do céu. Cinco pacotinhos. Cinco pacotinhos. Eu pulei de novo. Burrice. Eu tenho que parar de pular os negócios, mano, porque eu sou burro. Vamos, jogo, me ajudar. Vamos, jogo, me ajudar. Olha, o Mustafi é um bom jogador. Eu tenho até pessoas que tem ele no meu time. Eu tenho ele no meu time. O Mustafi é bom. O Mustafi é bom. Eu tenho ele no meu time. Eu tenho mesmo. Vou até colocar ele lá pro mercado pra des transferência. Ai, meu Deus. Vambora. Quatro pacotinhos, leg. Não é possível. Não é possível. Mano. O Mustafi é bom. O Mustafi não é ruim. O Mustafi é bom. Você monta um time muito fácil com esses packs aqui. Eu preciso de um jogador aí que brilhe. Pode botar todo mundo pro meu time. Dois pacotes, malandro. Não vem agora. Não vai vir no último. Que merda. Não. Ah, eu tô desistindo. Eu vou desistir do FIFA. Ah, vem de todo mundo que é repetido. Foda-se. Mano, ou é agora ou nunca, filhão. Só vai. Joga na mão de Deus. Eu odeio esse jogo. Eu odeio esse jogo. Não é possível. Não é possível. Eu não peguei um quebradinho, velho. É sério que eu não peguei um quebradinho? Vamos ver o destino que ele espera de mim, vai. Vamos testar a sorte, assim. Eu vou testar a minha sorte. Oh, parece. Eu desisto. Eu não vou conseguir. Um jogador do Team of the Week. Ah, meu Deus. Alguém come meu toba. Eu tô precisando de contrato. Por isso que eu comprei, tá? Vamos arriscar ainda. Já foi os melhores pacotes. O próximo pacotinho mais básico. Vai que veio alguém legal, né? Eu curtei. Eu curtei. Eu tirei todo o drama do bagulho. Veio o soldado também. Foda-se. Não muda nada. Vem bastante consumível. Consumível eu tô precisando de alguns. É foda, né, velho? Eu não sei o que falar. Eu não sei o que dizer. Sou bem de sentir essa tristeza no meu coração. Eu acho que eu vou guardar os FIFA points pra outro dia. Mas eu não consegui pegar um cara do Team of the Week. É muita tristeza, né, mano? E eu cortei de novo. Que loucura. Eu sou bem burro, né, mano? Eu sou bem burro mesmo. O Young Young é bonzinho também. Essa é a cara da tristeza, querido. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E assim, não esqueçam de avaliar, deixando sugesto favorito. Eu espero vocês na próxima. Um beijinho. Até lá. E tchau. Muito triste. Muito triste.